A proposta de lei do orçamento retificativo para 2021 será discutida e votada no Parlamento na próxima semana e a previsão para arrecadação de impostos aponta agora 34,895 bilhões de escudos, quando no orçamento do Estado em vigor estão inscritos 39,765,000,000 de escudos. Uma diferença de 4,871,000,000 de escudos, incluída na revisão orçamental, 12,2% a menos que acresce à revisão em baixa fase aos efeitos da pandemia. Devido à ausência de turismo por causa da pandemia com uma quebra na procura estimada em 70%, o vice-primeiro-ministro disse que a crise no arquipélago é maior do que se pensava e que obriga novas contas, justificando a revisão do orçamento do Estado para 2021 e admitindo que a retoma que o documento em vigor apontava não correu como esperado. O Estado avançou que a arrecadação fiscal está abaixo do projetado, a economia cresceu menos do que o previsto e, no meio disso tudo, realizou que os apoios às famílias e às empresas continuam necessários. Na nova previsão orçamental do governo, as receitas a arrecadar pelo Estado, com o imposto sobre os rendimentos das empresas e dos trabalhadores, caem 10,5% face ao inicialmente previsto para 9,841 bilhões de escudos.